Os kitty cats Somos fofos! Eu sou mais! Mewaw! Tchoo Tchoo Muffin Um dia, os kitty cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro. E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar. Eu desisto. Me desculpa, mas eu acho que chegou a hora. Quero que eu ligue pra ele, tem certeza? Ei, gatinhos, escutei só quem vai vir ver vocês amanhã. É o Tchoo Tchoo Muffin. Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas. Que demais! Mewaw, 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 mewaw! Na manhã seguinte, o Tchoo Tchoo Muffin fez uma grande entrada. E aí, irmãozinho? Que bom ver você. Ui, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos, olha só. Faz tanto tempo que eu falei de vocês. Como vocês cresceram. Acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai. Tá tranquilo. O Tchoo Muffin era muito, muito divertido. Ele brincou com o Skitty Cats como se fosse um deles. Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável. Espera aí, a gente precisa limpar essas penas. Limpar é muito chato. Em vez disso, vamos pular o sofá. Quebramos o sofá. A gente vai ter que consertar. É, só que não. Vamos lá jogar bola. É, vamos lá. Tchoo Muffin, a gente precisa colocar o relógio de volta. Nada disso, eu prefiro brincar na lama. Gente, o Tchoo Muffin tá se comportando mal demais, não acredito. Vamos trancar ele lá fora, pra ele não quebrar mais nada, gente. Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Olha eu aí. Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o de Tio Durma, meninos. Tio Muffin, vamos lá. Mais bagunça que não há. Mas eu não tenho parada, só parada de sucessos. Gato mal, gato mal. É, essa canção de Ninar não vai funcionar. Vamos usar aquela balinha mágica de dormir. Eu sou um gato mal. Mas não existe balinha mágica de dormir. Ai, meu sobrinho, vem cá. Vem aqui me dar um abração, vem. Nos ajudem. O Tchoo Muffin está se comportando muito mal. Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Ah, vocês estão falando de nós três, né? Quê? Não pode ser. Eu não quero ser como o Tchoo Muffin. Nem eu, nem um pouco. Gente, eu tive uma ótima ideia. Nós três temos que nos comportar. Assim a gente não vai parecer como o Tchoo Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição. É por isso que eu faço esse papel. O Tchoo Muffin é um ator talentoso. Eu e o seu pai convidamos ele para mostrar para vocês como é ter um mau comportamento. É claro que na vida real o Tchoo Muffin não é nada assim. Mas é claro que não. Eu sempre dou ouvidos aos outros e tenho invejáveis boas maneiras. Que demais! Miuau, 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 miuau! Todo mundo se juntou para limpar a grande bagunça que o Tchoo Muffin fez na casa. E os Kitty Cats se comportaram muito bem. Ajudando e se divertindo. O Tesouro Um lindo dia. A mamãe e o papai levaram o cookie, a candy e o pudding para ver a vovó. Olá, meus lindos e preciosos gatinhos. É muito bom te ver, vovó. Tchau, mamãe e papai. Tchau, tchau. Eu estou tão animada para passarmos o dia juntos. Eu sei que nós vamos nos divertir bastante. Legal! Miuau, 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 miuau! Não, não, não. Nada de correr ou pular, crianças. Mas... Vocês vão se aquecer demais, suar e ficar doentes. Vamos ver. Ufa, temperatura normal. Ainda bem. Brinquem um pouco em segurança. Eu tenho que fazer umas coisas na minha cozinha. Os gatinhos haviam trazido uma corda de pular e uma peteca para brincarem. Mas como eles vão brincar se não podem nem correr e nem pular? O que a gente faz agora? Vamos achar uma árvore para escalar. Boa ideia. Não, não, não. Não é seguro. Também não podem escalar árvores. Vocês podem escorregar em um galho. Ou prender a cabeça em um buraco. Ou cair. Não, não é seguro. É melhor ficarem sentados, meus tesouros. Como a gente vai se divertir se a gente não pode fazer nada? Ah, já sei. Vamos brincar de jogar bolota na árvore. Parece legal. Eu vou primeiro. Olha só. Não, não é seguro. Nada de jogar bolotas. E se uma delas voltar, acertá-los no nariz, meus tesouros. Então como a gente vai se divertir? Eu sei um jogo bem seguro. Vamos esconder um tesouro e vamos ver se a vovó consegue achar. Ótimo. Isso parece bem seguro. Depois que o tesouro estiver escondido, os gatinhos poderão brincar de quente ou frio com a vovó até ela achar. Mas onde eles poderiam esconder? Olha! Não, não. Ah! Não, não. Ah, naquele arbusto! Pronto, vovó! A vovó começou a procurar pelo tesouro. Está ficando quente. Frio! Frio! Hã? O quê? Estão com frio? Podem estar ficando doentes. Faz parte do jogo, vovó. Não estamos falando da temperatura. Frio significa que a senhora está longe. Está frio, vovó. Está bem gelado. Uh! Uh! Agora eu estou com frio. Está ficando quente. Mais quente. Mais quente. Está queimando! Achei o tesouro, crianças. Mas esse não é nosso baú do tesouro. O nosso baú era azul e menor. Mas isso é incrível. É o meu baú do tesouro que eu tinha perdido. Quando eu era uma gatinha pequena, eu coloquei aqui todas as minhas coisas preferidas. Vovó, você lembra de quando você era pequena como a gente? É claro. Naquela época, a peteca era a minha coisa preferida. E eu era muito boa nisso. E essa corda de pular era a minha outra coisa preferida. Uau! A vovó pulava e brincava e tudo mais sem se preocupar com nenhuma doença. Essas bolotas eram do topo de uma árvore enorme que diziam que ninguém conseguia escalar. Eu mostrei pra eles. Mas a coisa que eu mais gostava de fazer era tirar flechas. Mãe, e se uma delas voltasse e acertasse a senhora no nariz? Eu usava flechas com ponta de sucção. Então mesmo se elas acertassem o meu nariz, não era tão ruim. Oh, esse barulho é do meu forno. Está na hora de tirar os biscoitos. Quem diria que a vovó fosse tão divertida? Então, por que ela não deixa a gente se divertir? Meus tesouros, vamos nos divertir. Mas antes, que tal uns biscoitinhos pra deixá-los prontos pra brincar? A vovó fez biscoitinhos dourados deliciosos e encheu o baú com eles. Você é o melhor tesouro de todos, vovó. E vocês são meu melhor tesouro. Agora, quem quer aprender a atirar de arco e flecha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Encontrar seus tesouros de quando era pequena fez a vovó se lembrar de como era ser jovem. E ela e os gatinhos correram, pularam, riram e brincaram juntos pelo resto daquele dia maravilhoso. Aventura no espaço! Uma noite estava nevando tanto que os gatinhos precisaram ficar em casa. Que chato! Temos que achar algo pra fazer. Mas o quê? Ei, olhem! A neve tá parecendo com estrelas! A gente pode fingir que tá no espaço! Legal! Escutem só! Vamos fazer uma aventura cósmica! Legal! Vamos voar com as estrelas! Que demais! Mi-au, miu-au, miu-au, miu-au! Não tem gravidade no espaço. A gente devia estar flutuando. Boa ideia! Vamos lá! Nossa! Tentar flutuar é muito difícil. Cansei de lutar contra a gravidade. Por que a gente não mostraia uma nave espacial pra brincar? Os gatinhos usaram a gaveta de novelos da mamãe como o corpo da nave. Acharam papelão para fazer as asas. E arrumaram um funil, um amassador e algumas rosquinhas. E colaram tudo em cima da gaveta. Finalmente, a nave espacial estava pronta para voar. Aqui quem fala é o capitão espacial. Prepare-se para decolar. Navegador espacial aqui. Pronta pra decolar, senhor. Eu sou... Um mecânico. Iniciando os motores, senhor. Estou voando! Tempestade de cometas à nossa frente. Monstros do espaço! Mamãe! Papai! Achamos que vocês eram monstros alienígenas. O que vocês andaram fazendo, hein? Estamos numa grande aventura espacial. Isso tá mais pra uma grande bagunça. É melhor começarem a arrumar. Tá quase na hora de dormir. Mas e a nossa supernave espacial? Essa nave é a nossa obra-prima. É. Respondam, por favor. Aqui é o controle da missão chamando os astrogatos. Eu tenho uma missão que só os melhores gatos podem fazer. Esses destroços espaciais têm que ser limpos rápido. Senão eles podem cair na colônia de gatos. Entendido? Câmbio! Em alto e bom som, os astrogatos aceitam a missão. Legal! O que a gente faz com esses cometas? Vamos transportá-los para o planeta armário. Campo de asteroide no chão da cozinha. Vamos colocá-los em suas gavetas. Ah, quer dizer, em órbita. Olha só esses meteoros de papel. Ah, não. Estão em toda parte. Vamos colocá-los na Estação Espacial Biblioteca. Uau! Olha só! E todas essas coisas nojentas têm que ir para um buraco negro do saco de lixo. Uau! É muito lixo espacial. Eu sei o que temos que fazer. Temos que deixá-los dar um passeio lá fora. Está frio lá no espaço. Precisam de roupas espaciais. Legal! Nós salvamos a colônia dos gatos do lixo espacial. Um bando de monstros no espaço. Não, somos nós, papai. Nós conseguimos completar a nossa missão. Isso é ótimo. Está na hora de vocês irem dormir. Eu vou contar uma história sobre todo o cosmo. Incluindo três astrogatos. Que demais! Piu-au! 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 A mamãe e o papai fizeram um céu estrelado especial no quarto dos gatinhos. E os gatinhos ouviram as histórias do papai sobre os astrogatos e esperaram os sonhos que seriam de outro mundo. Kiri TV! Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Olá, gatinhos! Essa é a nossa nova televisão! Que demais! Miu-au! 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 Pronto? Prontinha! Já pode ligar! Deixa eu ligar! Deixa! Mas o que ele está falando? Cookie, aumenta o volume! Calma, eu estou tentando! Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver para a loja. É a nova. Podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Tá bom? Ei, olha para mim! Eu estou na TV, gente! Mamãe, papai, olha! Pronto! Agora, ela deve funcionar perfeitamente! Uau! O papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV. Tá pior, papai! Ué, que estranho! Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. Ah! Ah! O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes, descobri quem roubou o colar dourado. E essa pessoa é... Ah! Não! Espera! Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado! Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração! É o último chute e... Ah! O quê? Não façam isso comigo! Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupe, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais. Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV. Ah, que saudade que eu tô da TV. Eu tive uma ótima ideia. Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! E o Kuki fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kiri Kats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kiri TV. Criando Sonhos Era de manhã e os Kiri Kats estavam contando o que sonhos tiveram. Eu sonhei que eu tava andando de barco num riacho. Eu sonhei que eu tava experimentando um vestido novo. Eu sonhei que eu tava comendo um doce maior do que a minha cabeça. Será que se nós pensarmos num sonho, a gente acaba sonhando? Olha, eu não sei. Por que não experimentamos? Pois é, meninos. Se funcionar, a gente vai poder sonhar o que a gente quiser toda noite. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Eu quero sonhar que eu tô no oceano num navio bem enorme. Eu quero sonhar que eu sou uma princesa num castelo. O meu sonho é sobre tipos diferentes de borboletas. Naquela noite, eles colocaram os desenhos debaixo dos travesseiros. Hora da história. A de hoje é a do gato de botas. A história clássica de um gato famoso. Então, já é de manhã? Acho que sim, eu acho. Não funcionou nem um pouco. Eu sonhei que eu peguei umas botas enquanto eu tava tentando pescar. Olha, pra mim isso também não funcionou. Peraí, quer dizer, eu era uma princesa, mas eu morava em uma bota gigante no meu sonho. É por causa do livro que o papai leu pra gente ontem. Gato de botas também tinha botas de seu sonho? Tinha sim! Eu sonhei que eu tava usando umas botas estranhas cheias de doces. Por que sempre comida em todos os seus sonhos, Pudding? Eu não sei. Bom, talvez seja porque eu sempre penso em comida quando eu me distraio. Nossa, Pudding, você é um gênio. Temos que nos concentrar nos sonhos que a gente quer o dia todo. E os Kirikets passaram o dia todo pensando no que eles queriam ver nos seus sonhos. Só uma princesa, só uma princesa. Um navio grande e veloz, um navio grande e veloz. Umas borboletas, borboletas, várias borboletas. E quando chegou a hora da historinha do papai... Hora da história, chapeuzinho vermelho. Hoje não, pai. Por onde, pai? Só uma princesa. Um navio. Só uma princesa. Um navio. Ah, valeu mesmo. Eu sonhei a noite toda com borboletas. E eu sonhei a noite toda que eu era um tipo de princesa. E eu sonhei que eu estava num navio enorme que tinha asas de borboleta. Os nossos sonhos se misturaram porque ouvimos uns aos outros. Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria tentar não falar uns com os outros para não misturar os sonhos. O que acham? Os gatinhos se concentraram tanto nos sonhos que queriam, que ficaram cansados demais. Então, quando dormiram, acabaram não sonhando com nada. A gente passou o dia todo de ontem pensando com o que a gente queria sonhar. E a gente não teve nenhum sonho. Eu não entendo por que a gente não consegue criar nossos sonhos. Talvez porque simplesmente seja impossível. Os nossos sonhos são surpresas maravilhosas e misteriosas. É por isso que são tão legais. E para os nossos sonhos serem intensos e interessantes, temos que fazer o máximo de coisas interessantes todos os dias para juntar experiências. Ei, é verdade! Miu-au, 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 miu-au! Miu-au, 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 miu-au. Os gatinhos acharam várias coisas interessantes e úteis para fazer o dia todo. E depois de juntar todas essas experiências, rapidamente caíram no sono. E todos os três foram surpreendidos com sonhos sobre coisas novas, únicas e fascinantes. Gatinhos Assustados Era anual noite do terror dos Kitty Cats E Cookie, Candy e Pudding estavam animados Colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros Eu vou me fantasiar de monstro E eu vou me fantasiar de bruxinha E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au Uuuuh! Assustamos vocês? Minha nossa, vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada Sua mãe tem razão, vocês estão muito assustadores Uuuuh! Acho que a gente assustou a mamãe e o papai Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente Somos corajosos demais pra isso Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste A primeira amiga assustadora foi a Cupcake Tá legal, Cupcake! Nos assuste! Eu não sou a Cupcake Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Boo! A Cupcake não é muito aterrorizante Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda O próximo amigo do susto foi... Smudge, que adora assustar seus amigos Eu sou uma criatura da noite Testando, eu sou um vampiro assustador Desculpa, Smudge, isso também não deu certo Acho que é impossível assustar a gente E aí, estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não, a gente não tá assustado Hum, nem um pouco assustados, né? Tudo bem Então a gente vai cuidar do jardim Enquanto a gente não volta Por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa O Cookie desenhou alguns monstros assustadores A Cupcake recortou várias aranhas de papel E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel No 3 olhamos pra trás e vemos se ficou assustador 1, 2, 3 Na verdade, ficou lindo Pois é, e era pra dar medo E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror Era uma noite fria, escura e tempestuosa Não, ainda não tô com medo Já sei como deixar assustador Nada mal Legal Era uma noite fria, escura e tempestuosa Agora eu fiquei com medo Não tô com medo, o Smudge ainda não fez nada assustador Candy, como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu Ah, não Deve ter alguém lá fora Vai ver, foi só o vento Ou pode ter sido um fantasma de verdade Ou pode ter sido um morcego preto Bom, seja lá o que aquilo for, sei exatamente o que fazer Cookie teve uma brilhante ideia Vai lá, Cookie, você é tão corajoso Gente, tem dois morcegos gigantes Parecem gatos Oi, gente Alguém disse morcegos gigantes? Boo, a gente assustou vocês Você tinha razão, Cookie Esses morcegos parecem mesmo gatos As suas fantasias ficaram demais Eu achei mesmo que fossem morcegos Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora Prontos para uma surpresinha Candy, minha filha, apaga as luzes O que poderia ser? Ah! Que demais! Miu-au, 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 miu-au O bolo do papai para a noite do terror Acabou sendo assombrosamente delicioso Uma noite do terror divertida e gostosa Que os gatinhos passaram com a família e os amigos A borboleta Um belo dia, os kitty cats Estavam se divertindo muito no playground O Smudge está parecendo um fantasma O que você está tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes Para eu poder vê-las com meus próprios olhos A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris Ela tem asas lindas e coloridas Parece ser muito linda Eu adoraria ter uma delas Mas na verdade elas não vivem aqui Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais Os kitty cats voltaram para casa Encontraram uma surpresa esperando por eles Olhem só, filhotes O vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais Isso não é demais? Abacaxi Uma lagarta Olha só É uma lagarta bem grandona Posso ficar com ela, mamãe? Por favor, e se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim Mas não deixe ela ficar andando pela casa Tenho medo de lagartas Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela Que demais! Ampudim, tem certeza que essa lagarta estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela Era uma vez uma borboleta Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar Vão ter que esperar A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas Isso já está saindo do controle E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudim? Ela vai virar Esperem só um pouquinho Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo Legal! Até que enfim aconteceu Como? O que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica Agora eu fiquei com medo Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria Uma borboleta arco-íris Minha nossa, ela é muito bonita Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai Que borboleta mais linda Muito bem, gatinhos Na verdade, nós não fizemos nada Foi o Pudim É, ele cuidou muito bem da lagarta Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar Junto com todas as outras maravilhosas borboletas Venha nos visitar qualquer dia desses, viu? Borboleta de arco-íris Espero que você fique bem Tchau Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta Eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês Legal! Miu-au, 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 miu-au Graças a todo o cuidado de Pudim A borboleta de arco-íris pode ser encontrada Tanto em países tropicais Quanto no quintal dos Kirikaf Os Super Gatos Um dia, Cookie, Candy e Pudim Estavam lendo gibis bem legais de super-heróis Que legal! Dá uma olhada no Gato Clarão Ele solta a luz pelos olhos como se fossem lanternas E o Pelo Gato tem o poder especial da penugem extrema Isso, mas o Gato Rai é o melhor de todos Olha só como ele atira raios pelas patas Olha, ser super-herói é muito demais Aham Todos eles têm algum tipo de poder super-incrível Ai, por que nós não brincamos de super-heróis? Podemos criar as próprias fantasias de super-heróis E super-nomes E nós podemos ter super-poderes super-demais Super! Miu-au, 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 miu-au E assim, os empolgados super-kiri-kats Começaram a criar suas fantasias Capitão Força! Gato de capa! Garota Miau! Au-hid-kati! Uau! Vocês parecem super-heróis de verdade Mas acontece que super-heróis precisam de alguém para salvar Eu posso ser a gatinha linda em perigo Eu fico esperando ser resgatada e um de vocês pode salvar o dia Ai, boa ideia! Então podem deixar que eu a salvo Porque o meu super-poder é voar! Minha nossa, por favor, alguém me salva! Que terrível! O vestido dela vai ficar molhado Você é o meu super-herói, muito obrigada Não, esse resgate é trabalho para o Capitão Força Com os meus super-músculos Minha nossa, alguém, por favor, me salva Tá vindo um meteoro Não parece nada legal Você é o meu super-herói, Capitão Força Mas esperem aí Eu mesma posso fazer o resgate aqui Eu sou a Garota Miau e movo as coisas com minha mente incrível Minha nossa, alguém, por favor, me salva Ah, não! É um incêndio! Minha super-heroína favorita, a Garota Miau Além disso, a Cupcake é minha amiga Então quem deveria salvá-la é a Garota Miau Todos nós somos amigos da Cupcake É, ela que deveria decidir quem vai salvar Ei! Tô pronta pra ser resgatada, gente Quando quiserem, eu tenho medo de altura Cupcake estava fingindo ser uma gata presa na árvore O gato de capa está pronto para fazer o resgate É hora do resgate Você já foi salva, Cupcake Pode descer Espera, gato de capa Lá vem a Garota Miau Eu vou lhe trazer de volta para o chão com minha mente incrível Hora do resgate Pronto, pode descer Mas que graça tem isso? Seria estranho eu mesma descer da árvore Que tipo de resgate é esse? Ah, nós na verdade não temos super-poderes Você sabe disso, né? Então nós não vamos poder te salvar de verdade Não acredito Então eu não deveria ter subido aqui, né? Minha nossa, alguém me salve, por favor A Cupcake vai cair em cima de um cacto Ah não, ah não Socorro! Socorro, socorro! Eu tive uma ótima ideia Cookie, segura e firme o tronco da árvore E você, Pudding Pegue a capa do Cookie E puxe ela o mais forte que você puder, tá legal? Já pode pular, Cupcake Minha nossa, vocês três salvaram a Cupcake mesmo Que legal! Com o super-poder do cérebro da Candy Os músculos mega-fortes do Pudding E a super-capa do Cookie Muito obrigada Vocês todos são meus super-heróis Trabalhando juntos, solucionamos quase qualquer problema Super! Miu-au, 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 miu-au Vocês podem me salvar depois? Também quero E eles descobriram que o trabalho em equipe Era o verdadeiro super-poder Eles foram uma verdadeira super-equipe Os Super Kitty Cats Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente Para Cookie Candy e Pudding brincarem Olhem o que a gente comprou pra vocês Uau, de médico O termômetro E os curativos Chapéus de médicos Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha Que demais! Miu-au, 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 miu-au Eu vou ser a médica Não, eu quero ser o médico Eu também Mas se todo mundo for médico Onde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes Miau Estamos brincando de médico Tem alguém doente? Ah, sim! Muito! Nós vamos a domicílio É só esperar Vamos buscar o remédio Passa a geleia A primeira paciente dos Kirikets foi a Cupcake Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda Não parece estar bonito o bastante Tá, sem problema Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão Simples Eu não quero uma cauda nova Eu quero uma segunda opinião Tá legal Ah, eu não estou ouvindo nada Posso usar o martelinho? Ah, isso não! A gente pode enrolar uns curativos na cauda Tá, contanto que sejam bonitos Obrigada, doutores Espero que se sinta melhor, senhora E lembre-se, uma massa por dia Traz saúde e alegria Agora que a Cupcake estava melhor Chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien Eu consigo até falar como um... Ahá! Você parece ter febre alienígena Nós temos o que você precisa Coma um pouco dessa geleia cósmica Cura qualquer doença alienígena Mães, parece que eu comi toda a geleia Não tem problema Porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia Você vai se sentir terráqueo rapidinho A não ser que vire uma melancia Ou um regador Não, não, eu não quero injeção Acalme-se, senhor Por ser um paciente tão bom Tenho esse pirulito pra você E não se esqueça de descansar Já me sinto bem melhor E o Chase estava se sentindo melhor também Mas os nossos médicos ainda tinham que atender Era o Boris Então eles correram na chuva Pra chegar ao paciente Ah, Tim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste Em dias chuvosos Quando o céu está escuro Precisamos enrolar o seu bigode Não, meu bigode não É a minha barriga que está doendo É verdade A Tim Tá estranha A Tim Parece que você engoliu um propulsor Não Eu acho que é uma coisa maior É a sua barriga, Pudim Porque comeu toda aquela geleia Hã? Você tem razão É a minha barriga A Tim A sua barriga vai ficar novinha em folha Depois de um chazinho com biscoito de aveia E esse livro sobre palhaços vai te alegrar Ah, eu sempre achei palhaços demais E eu sempre adorei seus narizes vermelhos Minha nossa, os seus narizes estão bem vermelhos Mãe Nós ajudamos os nossos pacientes Ah, sim Vocês estão ensopados Tirem esses chapéus molhados da cabeça E vão direto para a cama Bebam esse chazinho de limão E durmam para não ficarem doentes Depois de uma ótima noite de sono Os gatinhos se sentiam muito bem Bom dia Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês E eu trouxe algumas bolas de gude para a gente brincar E eu trouxe uma piada para alegrar vocês E todo consultório que se preze Ha, tem uma ambulância Eu sou uma ambulância E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim Mi-ol, 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 mi-ol Os gatinhos adoravam brincar de médico Mas eles adoravam ainda mais ter muita energia Para brincar com os amigos As pipas Em um dia com muito vento Os três gatinhos estavam olhando pela janela Com bastante ansiedade Gente, eu queria muito ir lá fora Se não fosse esse vento Olha só Tem razão Não vai ter como eu ler o meu livro Num vento desses É, ou jogar peteca E o carrinho da senhorita Kirilu nunca ficaria parado Ei, voltadinha Então gatinhos Quando o vento sopra desse jeito É perfeito para soltar pipa Parece legal Acho que deveríamos soltar pipa hoje Que demais Mi-ol, 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 mi-ol Os kitty cats queriam fazer as suas pipas sozinhos Então pediram para mamãe e papai Todos os materiais que iriam precisar Eu acho que a nossa pipa deveria ser enorme, pessoal Não, não pode ser muito pesada Se for pequena, ela voa mais alto Precisamos mesmo colocar vários lacinhos na rabiola, né? Lacinhos não dão aerodinâmica Deveríamos usar fitinhas Não colocar nenhuma rabiola deve fazer ela voar mais rápido Eu não quero uma pipa rápida Eu quero uma pipa que seja bem grandona Eu quero colocar lacinhos na rabiola E não só fitinhas Bom, então vou fazer a minha pipa do meu jeito E eu também E a casa dos kitty cats se tornou uma fábrica de pipas E todas as três pipas ficaram bem diferentes umas das outras Grande com uma rabiola pequenininha Pequena com uma rabiola bem comprida E de tamanho médio sem nenhuma rabiola Os kitty cats levaram suas pipas ao topo do morro Junto com alguns amigos Yeeey! Agora deixa eu mostrar como se faz Parece que é a minha vez, então Decepcionados, os gatinhos voltaram para casa Com esse vento é impossível fazer nossas pipas voarem Pode ser que o problema não seja o vento Pode ser que as pipas que fizeram não tenham sido feitas para voar Não concordamos em fazer uma pipa só Então cada um fez a sua própria Vamos usar todas as nossas ideias Nós podemos trabalhar juntos para criar uma pipa perfeita Vamos concordar e fazer a pipa do nosso jeito, tá bom? Essa é uma ótima ideia E o pai de vocês? Vai ficar mais do que feliz em ajudar vocês Eu... vou? Ah, sim, é claro que eu vou, né? Com a ajuda da mamãe e do papai Os kitty cats trabalharam juntos e fizeram uma linda pipa Mas quando chegaram ao topo do morro O vento havia parado Cadê você, vento? A gente precisa de você Volta! A gente nunca vai poder soltar a nossa pipa perfeita Legal, o vento! Todo mundo pronto? Então tá legal Vamos soltar a pipa Prontos? Vamos? É isso aí Pode soltar Que demais! Miu-au, 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 miu-au Foi mesmo incrível ver a Pipa voando bem alto no céu Ainda mais especial porque os Kitty Cats fizeram juntos